E aí foi aí que eu costumo falar que é um turning point da minha carreira, porque morar na África mudou minha visão de mundo. Que ano que foi isso aí, Paulo? 2003. 2003? Não, 2004. 2004, 2005. Então ali você já tinha se formado em engenharia de produção? Já, já. Estava trabalhando e aí você foi pra Angola, cara. Que loucura. É, pois é. E eu lembro quando eu fui, eles falaram assim, ah, não, vai ser uma oportunidade legal de, é... Lembro que assim, você recebia um dinheiro a mais pra você fazer um projeto fora de casa. Mas eu lembro que assim, eu tava fascinada com ir pra África, sabe, assim, eu... Não sei, como uma brasileira que ama a cultura brasileira, eu era muito curiosa com a África, sempre fui. Desde assim, de entender de onde vem muitas das influências que a gente tem em todas as áreas, né, música, comida, tudo, né. E aí, enfim, indo pra lá realmente se confirmou isso, porque abriu muito com a minha cabeça em termos de... Porque eu, na verdade, era na Angola, mas eu também passava por Lisboa há muito tempo. Então eu fiquei seis meses entre Angola, Lisboa e eu voltava pro Rio também, periodicamente. E, e assim, era uma época que Angola tava no... Ainda tá, né, numa situação difícil, mas era 2004, 2005, a guerra civil lá acabou... Foi 2000 que acabou? Eu acho que foi no ano 2000. Nossa, super recente ainda. É, é o 95, agora não sei, vou ter que conferir essa parte da história. Mas era recente. O país tava tentando se estruturar, entender qual é a identidade do país mesmo. Sim. E tinha muitos portugueses lá, porque, né, colonização, e brasileiros não tinham muitos. Mas eles viam os brasileiros como irmãos. E eu acho que foi essa afinidade também que me... Te encantou. Você me encantou e me fez, sabe, tocou no fundo do meu coração. Falei, nossa, a gente é irmão. Por que que os brasileiros não têm essa noção de que a gente é irmão? Porque se você vai pra Angola, todo mundo acha que a gente é irmão, entendeu? Até porque fomos colonizados pelo mesmo... Pois é, exatamente, por Portugal, né. E lá também, em Angola, eu acabei conhecendo sobre Cabo Verde, que eu sou apaixonada pela música de Cabo Verde, Moçambique e os outros países que foram colonizados por Portugal. Acho que são um total de nove ou dez, eu sempre confundo. São nove ou dez países que falam português no mundo. É, da comunidade de língua portuguesa. Tem até na Índia, né, acho que Goa, né? Sim, sim. Tem uma parte da Índia ali, acho que é Goa. É Goa, Macau? É que tem até um conhecido que morou lá uma época. Eu fiquei assim, falei, caralho, velho. É sério mesmo? É, na arquitetura... Vamos falar um português, né? Sim, arquitetura portuguesa. Eles falam português, é louco, né? É muito louco. É, não, é fascinante quando você aprende e vive isso tudo. E eu acho que o Brasil, assim, mal comparado com os Estados Unidos, mas é um pouco, é um país muito grande, com uma cultura muito diversificada, e a gente não está muito atento a essas coisas. Né? Então, é... Todos os países da África e Portugal mesmo, tem uma conexão entre eles, entre Portugal, muito mais forte do que o Brasil com o resto, entendeu? Até porque a população do Brasil é muito maior que todos os outros combinados. A gente está muito ocupado com tanta coisa lá dentro. Pois é, é. Enfim, mas isso abriu muito a minha cabeça. Eu tinha 23 anos. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu decidi que eu queria trabalhar com cultura, porque eu percebi como o poder da cultura me fez abrir, sei lá, entender o mundo de outra maneira. Pera aí, só para eu entender melhor. É esse período que você ficou em Angola. Não sei se você falou, talvez eu tenha um pouco de déficit de atenção, mas... Imagina. O projeto que você trabalhava lá não tinha absolutamente nada a ver com cultura ou música, nada a ver com isso, né? Não, é. Era a consultoria para a Accenture. E o que tipo de negócio que eles faziam? Isso era um... Estou falando sobre isso aqui. Vai rolar isso. Não tem problema. Palavras em inglês no meio. Not a problem. De fim. É. Era uma consultoria... Sabe, a Accenture faz consultoria de... A maioria dos projetos é implementar novos sistemas em empresas. Então, por exemplo, sistema da SAP, da Oracle e aí... Empresas grandes, por exemplo... Super corporate. Tipo, no Brasil, por exemplo, eu trabalhei... Meus clientes lá eram Petrobras e depois o BNDES. Pois é, empresas grandes que têm equipes gigantes que precisam de sistemas para fazer a operação deles rodarem. E aí, enfim... Em Angola, era Sonangol o cliente, que é estatal de petróleo lá. Como eu tive... Eu fui escolhida para ir para lá pela minha experiência na Petrobras. Eu tinha trabalhado na Petrobras já há muitos anos para a Accenture. Quer dizer, eu trabalhei um total de sete anos na Accenture. Eu acho que com vinte e poucos anos... Sete anos parece que é uma eternidade, né? Nossa, mas... Mas é, né? Vinte e poucos anos, cara? Você já está lá há sete? É porque eu fui estagiária. Eu também não lembro agora... Já tem bastante tempo isso. Mas eu fui estagiária por uns quatro ou três... Caramba. Depois, empregada por uns quatro ou três. Uma coisa assim. É que estagiário no Brasil é diferente daqui. É quase como emprego, né? Depois, eventualmente, eles já te contratam. Pois é, é. Então, assim... Você começou uma carreira, então, já full power. É, eu comecei cedo na Accenture. Eu devia ter, sei lá, dezoito, dezenove anos no máximo. E aí, fui para Angola com vinte e três. Quanto tempo em Angola? Foram seis meses. Não foi muita coisa, mas foi suficiente para mudar a minha cabeça. Com certeza. Você já tinha esse olhar para a cultura? Uma herança de casa, assim? Seus pais ou irmãos? Você tem irmãos? Sim, sim, com certeza. Eu tenho uma irmã mais nova. Legal. Mas, é, o meu pai, ele é apaixonado por música. Ele toca música de ouvido. Ah, que legal. Então, assim... Minha mãe também adora música. Então, em casa, eu cresci, sabe? Eu vim do MPB, sabe? Sempre antenada nisso aí. É, bem antenada. E fora isso, a parte da família da minha mãe tinha uma livraria no Rio. Então, também, livros e, enfim, literatura. Então, eu sempre... Apesar de... Meus pais eram engenheiros. São. São. Ai, meu Deus. Não sei o que eu falei. Ai, meu Deus. São engenheiros, mas eu aprendi muito. Talvez eram, porque um aposentador não trabalha com isso. Mas, é... Eles, apesar de serem engenheiros, são... Sempre foram muito ligados à cultura. Que legal. Então, assim, teve uma influência muito grande. Entendi. E eu sempre fui fascinada, assim. Eu sempre viajei muito, tive a sorte, né? E o privilégio de viajar muito com eles e ver outras culturas. E a gente foi, sei lá, para o México, para a Argentina, para a Europa. Então, sempre as viagens que a gente fazia, elas sempre tinham uma pegada cultural também. Sei lá, em vez de ser Disney, sabe? Tipo, o que muitas famílias fazem. Vão para a Disney todo ano e tal. Então, assim, tinha... Eu fui para a Disney... Mas, é, não. Eu tive uma educação cultural deles muito forte. E aí, indo para a Angola... Não sei. Eu acho que... Eu não sei se ir para a África do jeito que eu fui. Abre a cabeça de qualquer um que faça isso. Mas, depois de você... Eu não sei. Depois dos anos que eu vivi no Brasil, aprendendo sobre história... Porque também tem isso. A maneira como você aprende história na escola... Tipo... Você não aprende que a África... Você não aprende muito sobre a África, eu acho. E eu acho que também é um discurso que... Enfim... Não quero... Não é uma ideia minha. Mas, assim... Você aprende com a visão do europeu, né? Sim. Tipo, a África tinha muitos reinos. Tinha muitos... Tribos afluentes que não têm a história contada, né? Áreas riquíssimas, né? Etiópia, inclusive, né? Sim, pois é. Com histórias riquíssimas, né? Que você não aprende. Então, você ir para um lugar desse... E entrar em contato com isso é fascinante. Eu acho que foi isso que abriu muito a minha cabeça também. Eu acho que a história do mundo, do jeito que ela é contada, não está certa, sabe? Eu acho que foi isso, assim. Eu acho que eu quis trabalhar com cultura, mas com a intenção de poder mudar um pouco o direcionamento da sociedade. Isso aqui. Essa era a intenção, no fim. Não era simplesmente... Eu sempre gostei de música. Música foi o veículo de cultura que eu escolhi. Mas não é simplesmente música por ser música. Entendi. Tinha um propósito, né? Tinha um propósito. Ainda tem, né?